Olá, para suprir a falta de médicos em algumas regiões do país, o Ministério da Saúde lançou o programa de valorização profissional na atenção básica. As inscrições para a segunda edição já estão abertas. Os médicos selecionados vão ter uma bolsa mensal de R$ 8 mil, pelo período de um ano, para cursar pós-graduação em saúde da família, com atividades práticas em municípios do interior, na periferia das grandes cidades e em áreas isoladas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Felipe Proenço, diretor adjunto do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Tudo bem, Felipe? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, obrigado pelo convite. Bem, Felipe, a gente sabe que faltam médicos no Brasil, nas grandes cidades, e quando a gente fala de interior, a coisa ainda é mais complicada, né? E o governo até estuda trazer profissionais de outros países, como Espanha e Portugal, para suprir essa necessidade. Essa, inclusive, é uma das reivindicações dos prefeitos. O que é possível fazer para a gente atrair e levar os nossos profissionais para essas regiões carentes? A gente sabe que a proporção de médicos que a gente tem no país é diferente de outros países, tanto países vizinhos, quanto países que têm sistemas universais de saúde. Então, por exemplo, o Brasil tem 1,8 médicos para cada mil habitantes. Quanto outros países próximos, tem proporções acima de 3. O Reino Unido, que é um exemplo de sistema universal de saúde, tem essa proporção de 2,7 médicos para cada mil habitantes. Então, a gente entende que existe uma necessidade maior desse profissional aqui nesse país, além de um problema de distribuição. 1,8 médicos para cada mil habitantes é a média nacional, mas a grande maioria dos estados tem números abaixo desse número. Somente seis estados têm um número acima de 1,8. E isso se explica também pela questão do ingresso nos cursos de medicina. O número de ingressantes que a gente tem aqui no Brasil para cada 10 mil habitantes é de 0,8, enquanto em outros países essa proporção é maior também. Então, existe uma necessidade de mais profissionais médicos no país e também de uma melhor distribuição desses profissionais. Por isso que a gente tem desenvolvido uma série de medidas para responder a uma necessidade que tem sido colocada muito claramente pelos prefeitos, que inclusive tem demandado outras estratégias, além do que já vem sendo adotadas pelo Ministério da Saúde para esse problema. Bom, e essa iniciativa de melhorar a experiência na qualificação profissional, esse projeto que vocês estão apresentando agora, o que isso vai mudar na vida desse profissional? A gente entende que o programa de valorização do profissional da atenção básica, ele é atrativo tanto para o profissional da atenção básica, e nesse momento a gente está num período de adesão dos médicos, quanto para o município que não tinha esse profissional e vai passar a recebê-lo. Para o profissional médico, normalmente um recém-ingresso do curso de medicina, ele vai ter a possibilidade de atuar numa forma supervisionada, na atenção básica, então com um supervisor da instituição de ensino visitando ele periodicamente, recebendo uma bolsa diretamente pelo Ministério da Saúde, no valor de 8 mil reais, e também tendo um incentivo para ingressar nos programas de residência médica. No momento que ele participa do Provab e é bem avaliado, quando ele quer cursar um programa de residência médica, ele tem a possibilidade de utilizar uma pontuação extra nesses programas, além de cursar uma especialização ao longo do Provab. Então ele trabalha de forma supervisionada, ele recebe uma bolsa e ao longo desse período que ele fica no Provab, ele ainda cursa uma especialização em atenção básica, então a gente está valorizando a atenção básica através dessa série de incentivos. Para o município, é esse município geralmente do interior, ou município de capital e região metropolitana, que principalmente nas áreas periféricas tem dificuldade de ter esse profissional e que passa a contar com esse profissional durante um período importante de tempo. E qualquer médico formado pode participar? Qual é o pré-requisito? O pré-requisito é ter se graduado no Brasil e ter o registro no Conselho Regional de Medicina, até o momento em que vai iniciar as atividades do programa, que se inicia no dia 1º de março. Bem, essa é a segunda edição do programa, né? Como é que foi a primeira edição? Que balanço que é possível fazer? O que mudou de lá para cá? A gente teve uma primeira edição do programa, que já vem contando com um número expressivo de participação de médicos, de enfermeiros e dentistas, em que a gente pôde ter essa primeira experiência do trabalho supervisionado dos médicos. Então, um balanço importante nas regiões em que esses médicos estão presentes, geralmente eram equipes que estavam há um certo tempo sem esse profissional. O levantamento que a gente fez com todos esses médicos demonstra que 40% deles estão na zona rural. Então, são lugares que estavam com a população sem o acesso a esse profissional e que passam a ter um profissional na unidade básica de saúde, que representa também mais qualidade no atendimento da população. Acho que esse é um grande ganho. Outro grande ganho do programa nesse primeiro ano é os médicos que cursaram o primeiro ano do Provab, que puderam ter uma experiência muito importante na atenção básica. Eles relatam como nem sempre conseguiram vivenciar isso ao longo da graduação, por mais que a gente busque fazer mudança nos cursos de formação em saúde, ainda é insuficiente a vivência que os médicos têm na atenção básica ao longo da graduação. E também a possibilidade, mesmo que vá cursar alguma outra especialidade, vai ter uma formação em algum outro serviço, do médico ter vivenciado esse trabalho mais próximo da população, conhecer as pessoas de uma área delimitada, que é um dos grandes objetivos da atenção básica, que resolve até 85% dos problemas de saúde da população. Bom, na primeira edição, quantos médicos foram contratados e qual a expectativa agora para essa segunda edição? A gente, ao final que a gente está chegando agora na edição, da primeira edição do Provab, está com a participação de 380 médicos. A gente espera que com essas mudanças que foram colocadas para o programa, isso tenha um acréscimo bem interessante. Então, houve uma dificuldade de contratação de alguns municípios desse profissional e também o que acontece é que o mercado de trabalho médico é bastante aquecido. A gente tem o dado, por exemplo, de entre os anos 2009 e 2010, para 13 mil médicos que se graduaram, foram criadas 19 mil vagas de primeiro emprego. Então, boa parte dos médicos que estão saindo da faculdade, eles já têm pelo menos dois empregos formais criados, além das outras ofertas de emprego informal, de bolsa de residência médica. Então, a gente entende que já foi bem satisfatória a participação nessa primeira etapa do programa e que as pessoas ainda não estavam conhecendo qual era a proposta, ainda estavam se aproximando desses municípios mais distantes. E a gente espera que com a oferta da especialização da bolsa de R$ 8 mil e mantendo o incentivo para o ingresso na residência médica, tenha uma participação maior nesse ano. Não é à toa que a gente já tem mais de 5.500 médicos inscritos para essa segunda edição do programa. E tem gente que resolve ficar na localidade e tocar a vida profissional lá? Vocês têm relatos nesse sentido? A gente tem vários relatos bem interessantes de médicos que não conheciam a atenção básica, de que ao longo dos seis anos da formação foram incentivados a estar basicamente dentro do hospital, onde nem sempre conseguiam ter um contato mais frequente com o paciente, até porque a ideia é que ele não fique por um tempo prolongado dentro do hospital. E no momento que o médico foi vivenciar a atenção básica, pôde conhecer mais as pessoas, pôde conhecer as famílias, pôde entender por que as pessoas adoecem, o que acontece antes do hospital para as pessoas chegarem lá. O médico pôde trabalhar com atividades de prevenção, de educação e saúde, que ele acaba se apaixonando pela atenção básica, entendendo todas as possibilidades de trabalho nessa área que é tão importante e que necessita tanto de todos os profissionais da saúde. E se torna até um profissional diferenciado, porque ele está vivendo na pele a realidade do local. Muitos dos médicos participantes do Provab agora referiam à supervisão uma série de dúvidas que inclusive eles não tinham conseguido discutir ao longo da graduação. Por exemplo, muitos profissionais têm dúvida da abordagem à problemática do crack, que é um problema que tem sido também bastante enfrentado pelo Ministério da Saúde. No momento que ele tinha um supervisor junto e que ele tinha a oferta de um curso de especialização, ele poderia, ele pôde se atualizar, ele pôde se aprofundar sobre esse assunto e pôde buscar como está enfrentando mais problemas relacionados ao crack e às diversas redes de atenção à saúde que o Ministério tem trabalhado. A rede Cegonha, a rede de urgência e emergência, todas as questões que envolvem a atenção básica. Então a gente tem relatos muito interessantes de profissionais que inclusive pensavam em atuar em outros locais e que pretendem, na verdade, agora permanecer na atenção básica a partir do programa. Bom, agora para esse programa dar certo, ser viabilizado, é necessária a participação das prefeituras. E você que acabou de participar do encontro dos prefeitos em Brasília, como é que está essa adesão? A gente tem visto uma movimentação muito grande por parte dos municípios. São frequentes as demandas, são frequentes as colocações dos municípios, da dificuldade que eles sentem de contratar profissionais médicos ou muitos relatos que a gente tem de municípios que, mesmo aumentando o salário, não conseguem contratar esse profissional. Então a gente tem acompanhado, inclusive, uma grande movimentação dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, de cidades dos diversos portos, de colocar a necessidade desse profissional. Tanto que a gente tem uma estimativa, olhando para o que já tem de unidades básicas de saúde construídas e necessidades da população usuária do Sistema Único de Saúde, de que faltariam 6.600 profissionais na atenção básica. Esse número, olhando para as vagas que já foram solicitadas pelos municípios, já superou. E os municípios têm demandado cada vez mais esse profissional, tanto que tem feito movimentos, inclusive, para que a gente estude outras possibilidades de recrutar esse profissional. Mas a gente entende que o PROVAB é a grande aposta, no momento, para suprir a necessidade desse profissional nos municípios. Bom, e os municípios, para participar desse projeto, eles têm que fazer o quê? Os municípios e depois os profissionais de saúde, os médicos, né? O que eles têm que fazer? Ótimo. Ambos têm que aderir, né? O site está aberto, está à disposição para os municípios aderirem. Para o município aderir, tem que ter a inscrição do prefeito ou do secretário municipal de saúde, que coloque no nosso sistema qual que é a necessidade de médicos que ele tem, sejam de equipes de atenção básica, que estão sem esse profissional, ou sejam de equipes que ele não consegue abrir ou ampliar em virtude da falta desse profissional e manifestar qual é essa necessidade dentro do site que vocês estão disponibilizando o endereço. Para o médico, é também uma questão de estar aderindo ao programa, estar colocando as suas informações, o seu local de graduação e depois o médico vai estar podendo entrar no sistema para escolher para qual município ele deseja ir, ele tem mais afinidade, ele acha que vai ser mais interessante de estar desenvolvendo o seu trabalho. Então, com isso, a gente casa uma necessidade do município de ter o profissional e do médico de ter um processo de formação e de escolher onde ele tem interesse também de estar atuando nesses lugares onde tem necessidade do profissional. E lembrando que essa bolsa de R$ 8 mil é paga pelo governo federal, não é isso? Paga diretamente por uma conta beneficiária do Banco do Brasil, então o profissional vai lá, ou saca o dinheiro, ou utiliza o cartão de débito, mas o profissional recebe mensalmente essa bolsa diretamente pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, não vai ter custo nesse sentido para o município? Não, o município que estava sem o profissional médico e que, inclusive, em virtude da falta desse profissional, ele deixava de receber o valor do piso, da atenção básica variável, ele passa a receber um profissional com a bolsa paga pelo Ministério da Saúde e mais um valor de R$ 2.695,00 do PAB variável para também manter todas as atividades da equipe, que era um valor que ele não estava recebendo porque ele estava sem o médico na equipe da atenção básica. E o Ministério da Saúde pretende manter esse tipo de iniciativa, dar continuidade? Com certeza. Além de estar ampliando esse ano, a gente está vislumbrando a continuidade dessa iniciativa junto com uma série de iniciativas que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo. Então, junto com o PROVAB, a gente está ampliando as bolsas de residência médica, principalmente com enfoque nas áreas de maior necessidade do médico. Então, são 1.623 bolsas que o Ministério da Saúde está ofertando mais esse ano para formar novos especialistas, novos anestesiologistas, novos cirurgiões, conforme as necessidades das redes de atenção à saúde. Além disso, o médico que se beneficiou do financiamento estudantil ao longo da sua graduação, então, que utilizou o FIES para concluir a graduação, se ele for trabalhar na atenção básica, ele vai ter um abatimento de 1% da dívida por mês enquanto ele permanecer na atenção básica, ou se ele for cursar um programa de residência dentro das especialidades prioritárias, ele vai ter uma extensão do período de carência do pagamento da dívida. Então, essa também é uma iniciativa que a gente está trabalhando. Além da expansão dos cursos de medicina, que já foi anunciada pelo MEC, de mais 2.415 vagas para a graduação de medicina, e da gente estar olhando para os locais do país que não tem cursos, que tem mais necessidade desse profissional, e também está regulando, a partir de uma iniciativa também do Ministério da Educação, a abertura de cursos de medicina nessas regiões de maior necessidade no país. Felipe, só para a gente encerrar, vamos então dar os prazos para as inscrições. Elas podem ser feitas até quando? Pelos municípios e pelos médicos? Os municípios que começaram a aderir no dia 2 de janeiro, eles têm prazo até essa próxima sexta-feira para estar aderindo, e os médicos têm até o dia 5... Primeiro de fevereiro. Desculpa, até o dia 1º de fevereiro, e os médicos têm até o dia 5 de fevereiro para estar aderindo ao programa. Depois disso, entra numa etapa que é de seleção dos municípios pelos médicos, para aí sim, no dia 1º de março de 2013, e os médicos começarem suas atividades nos municípios. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.